E olha, a nossa cidade sediou nesse final de semana também uma das etapas classificatórias para o Paranaense, as finais do Paranaense de xadrez. A competição aconteceu no ginásio Osnivilaca Mangruel. Confira. Uma competição de xadrez é assim. Quando eles não estão jogando naquelas mesas, estão se enfrentando no primeiro espaço que encontram para praticar a modalidade. O xadrez é um jogo de extremo estudo. As crianças menores promovem verdadeiros debates sobre a partida. Quando um dos braços é erguido, é porque houve alguma irregularidade ou a partida já tem um vencedor. O ginásio Osnivilaca Mangruel foi palco da primeira competição estadual de xadrez do ano. A eliminatória regional do Paranaense de menores contou com a presença de mais de 120 xadristas. Doze categorias foram colocadas em disputa, seis no feminino e seis no masculino. Atletas com idade entre 8 e 18 anos disputaram vagas para as finais do Campeonato Paranaense. O número excessivo de jogadores inscritos em cima da hora fez com que a competição atrasasse um pouco. Mas nada que estragasse o brilho do evento. A dificuldade nossa maior é que como surgem novas inscrições, a gente já tinha montado todas as mesas, aí você tem que ir atrás de mesa, atrás de tabuleiro, arrumar tudo e faz com que você perca um pouquinho de tempo. A gente pede desculpas para os pais que estavam aqui em Pontal e até que se inscreveram de forma antecipada, mas faz parte. O evento atrasou um pouquinho, mas está correndo tudo sob controle. Até muitos vão passar um pouquinho do horário, mas hoje, domingo, acho que não tem tanto problema. Como é que é para você, Ponta Grossa, recebendo o Colégio Cepã, recebendo o primeiro evento oficial da Federação Paranaense, uma competição importante, inclusive, do Estado? Essa é uma classificatória, é um torneio da Federação Paranaense Xadrez, a gente está realizando a classificatória aqui em Ponta Grossa, onde vai apontar os primeiros colocados para a fase final do Paranaense, que vai ser em São José dos Pinhais, 5, 6, 7 de abril. Então, é um torneio importante e a gente não estava esperando um público grande até sexta-feira, mas a gente viu que o equipa Ponta Grossa tem uma tradição forte no xadrez, o pessoal se inscreveu na sexta e no sábado, e também é um dos primeiros torneios do ano aqui na cidade. Então, também por isso, nós temos um grande público e o xadrez está sendo muito bem aceito nas escolas, então, isso faz com que a modalidade tenha esse prestígio. Quem garante vaga aqui para a final do Paranaense? Em cada categoria, a cada cinco atletas, tem da direita uma vaga, né? Então, por exemplo, temos torneios que tem 25 atletas, 26, então, está dando cinco, seis vagas para cada atleta. Um detalhe interessante é que muitos dos atletas que estão jogando aqui hoje já têm vaga, então, eles estão jogando para treinar, né? E, consequentemente, a vaga é passada para o próximo daí. Esse é um levantamento que a gente tem que fazer, a gente até não anuncia aqui na hora, porque, às vezes, o atleta já tem vaga ou não, a gente faz um levantamento com a federação de quem já tem vaga e depois comunica quem que conseguiu a vaga. Conversava há pouco com o Vitório Chemin, que é uma das lendas vivas do xadrez brasileiro, e ele falava do nível, da qualidade que a base do xadrez de Ponta Grossa e do Paraná tem. Você tem aqui 12 categorias, no caso, até sub-18 sendo colocados em disputa, mas ele elogia muito até sub-14 que o Paraná realmente é absoluto no Brasil. É o Paraná e a nossa região aqui, Ponta Grossa, ela é muito forte no xadrez. Então, quando você faz um torneio como este aqui, não é só uma brincadeira, né? Nós temos campeões brasileiros, campeões paranaenses, campeões sul-americanos jogando aqui no torneio, Então, veja o nível que é, né? Alguns acham que é só uma brincadeirinha, é um torneiozinho. Não é, o torneio em Ponta Grossa, ele tem esse nível forte. E graças a grandes professores e jogadores que tem a cidade, que os mais novos estão vindo também com todo esse pique. Oficialmente, este foi o primeiro evento da Federação de Xadrez do Paraná, mas os alunos do Colégio CEPAM já estão na ativa há pelo menos um mês, e o mais importante, conquistando resultados expressivos para Ponta Grossa. Nós participamos no torneio em Curitiba, já no começo do ano, e recentemente também nós fomos para Piraí do Sul, um outro circuito que nós temos aqui no estado, dos Campos Gerais, e também nós fomos no Carnaval, tanto para Londrina, e o atleta foi para São Paulo na disputa de um torneio adulto, né? A gente tenta trazer para os atletas também essa experiência diferente, para que quando vinha agora o paranaense de categorias, eles tenham uma experiência melhor e consigam se sobressair contra os seus concorrentes. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti